Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade de caiaque. E hoje, carretilha Maruri, indiana 12.000 HB. É a carretilha da Maruri, top de linha, vamos dizer, ela tem corpo de alumínio, manivela em carbono. E na caixa fala que vem com antirreverso de 11 roletes, então é aquele antirreverso melhor. Uma carretilha um pouco mais refinada, mas será que é boa? Vamos ver, pescando aqui na represa de furnas de caiaque. E vamos tentar pegar alguns peixes aí, fazer os testes com essa carretilha aqui. Diferente o lançamento da Maruri, vamos ver como ela é. Então, fica comigo, vai! Programa Pesca Verdade. Oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Agora com novas embalagens. Tenha mais economia de combustível. Acesse o site Militec Brasil para mais informações. Militec Brasil para mais informações. Militec Brasil para mais informações. Dá uma zaradinha. muito bom a isca leve precisa ter uma mão mais delicada que porque o regulagem que está no máximo e ela estava livre demais não é um um sistema de de freio magnético que atua tanto como numa brisa uma black max da da rua ela é muito livre diferente é uma carretilha diferente é pensei que era uma carretilha presa mas não é muito livre por isso que é bom testar né pessoal quando a gente testa o equipamento eu dei um remesso muito longo a gente sabe exatamente para que tipo de pesca que ela vai ser melhor eu já posso falar que para iniciante essa carretilha não vai ser uma boa escolha porque faz cabeleira tem que ter a mão calibrada não é igual uma brisa a black max que você pode descer o braço que o ímã faz o papel dele nessa aqui não essa aqui vai o pescador tem que ajudar se não faz a cabeleira é isso aí tentar pegar um peixe né pessoal vamos embora arremar um pouco pessoal opa o primeiro já bateu o primeiro do lado do barco nossa tô aqui na área é bonitão vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá o primeiro do dia é bonitão bonitão quase que engoliu olha olha aí olha aí pessoal olha que belezinha ó já dá 700g bichinho é pequenininho mas é bonitinho né e aí pessoal vão soltar ele é um lá para o corpo saiu empinando a bravo em azulão é isso aí pessoal falar um pouco aqui da da carretilha maruri indiana uma coisa que eu nunca fiz com carretilha a primeira vez bom eu comecei daquele jeito que eu sempre começo né se são 10 eu começo no 5 para eu saber é como que vai ser o arremesso mas essa aqui gente já tá no 10 e ó ela não arremessa a isca leve mesmo no 10 se ela faz muita cabeleira pessoal se for usar a isca leve não dá eu não recomendo porque realmente ela faz muita cabeleira ela é muito livre quando eu falo faz muita cabeleira pessoal para quem tá começando tá quem já tem uma habilidade com carretilha vai gostar dessa carretilha mas às vezes a pessoa compra a carretilha com freio magnético achando que vai ser uma carretilha que não vai fazer cabeleira que tá tudo beleza não é o caso dessa ela vai fazer agora com isca acima de 10 gramas 8 10 gramas é vai que nem um foguete então é isso aí vamos continuar nossa pescaria que parece que o dia hoje vai prometer meu primeiro azulinho do dia vamos lá opa entrou nazarinha fazia tempo que eu não pegava um na superfície aí essa isca japa é infalível olha opa saltou para a liberdade pessoal essa isca aqui ó olha o nome dela aí ó ela é é top bate muito peixe vamos tentar mais um pouco esse saltou para a liberdade teve a chance dele continua aqui no 10 tá pessoal tá no 10 é isso mesmo cara tá no máximo e é é o único jeito de eu conseguir arremessar com conforto no caiaque tá porque senão começa a fazer cabeleira aí não sem chance né então eu botei no 10 aqui e ainda tô tendo que botar o dedo aqui no freio esse carretilho é muito arisca mas isca pesada que nem essa que eu tô essa japa aqui ela pesa umas 12 gramas dá para dar longos arremessos então vamos continuar agora que teve uma ação né vamos lá arremessa distante ó bateu ó entrou bateu lá no fim sai daí ô bicho você não o que é isso quase que o ai meu deus do céu o pássaro quase pegou a isca vem pra cá tô com o naré vem cá vem cá já vou te tirar se é pequeno vou te tirar olha aí ó vamos dar um jeito de tirar ele sem machucar ah esse é um filhotinho né o que soltou para a liberdade era maior que você mas tá valendo não vou reclamar não tá difícil ai ó vamos soltar ele lá o legal pessoal agora que tá dando para pescar com isca de superfície olha só como tá esse paradeiro aqui ó tá vindo tá um espelho um espelho então esse é o momento de usar a isca de superfície né eu tô usando essa japa minha ela é top ela azara sozinho só de pensar é isso aí vamos tentar pegar mais opa tem peixe lá ó deu ação opa bateu caramba opa entrou aí aí ó na zara na zara aí vem cá tucunaré aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó aqui ó vem cá opa foram dois um diferente do outro que bacana que bacana saltou pra liberdade os peixes aqui ó aqui ó bem a pivinha porque tem tratador de filá aqui perto e tá cheio tucunaré aí ó opa Mas enquanto eu não acho grande, a gente brinca com o pequeno. Pescaria é isso. O que que você tá comendo lá, Tucunaré? É tilapinha, não é? Lambarizinho? Vamos soltar ele aqui, ó. Nossa, deu um banho na gente. Tem um cardume de peixes aqui na frente. Dá pra ver lá o movimento. Mas eu não sei o que que é. São peixes pequenos. Não é só Tucunaré. Tucunaré tá comendo. Porque de vez em quando dá pra ver o ataque do Tucunaré neles. Porque tem um monte de tratador de tilapia pra frente aqui, ó. Então eles tratam e a ração fica na água aqui. Então vem muito peixe pra cá. Eu gosto muito de vir pescar aqui por causa disso. Sempre tem ação. E aqui já peguei uns peixes bem grandes. Até dourado já bateu aqui. Então vamos continuar. É, falar da carretilha, né? Ó, eu coloquei essa isca aqui, pessoal. É uma cutuca. Ela pesa 5,5 gramas. Eu tô tendo dificuldade pra arremessar, tá? Não tá de boa não, tá? Ela pesa 5,5 gramas. Aí é um popperzinho pequenininho, tá vendo? E talvez a Zara não parou de dar resultado porque eu acho que o cardume é menor, de peixe pequeno. Então o que que eu fiz? Botei uma isca pequena pra parecer igual, né? E tá funcionando. Tava batendo. Então vamos tentar pegar mais. Mas assim, na carretilha tô... Tô tendo que usar o dedo, tá? Quem não tem a manha não vai conseguir arremessar ela com uma isca de 5 gramas não, ó. Tá no 10, tá no máximo. Não tem recurso mais. Entendeu? Só se eu apertar aqui o ajuste fino, mas aí vai ficar preso, né? Aí não tem como eu vou pescar o dia inteiro. O braço arrebenta. Então eu tô usando o dedão aqui de freio, né? É isso aí. Vamos tentar mais. Vamos lá. Aí, ó. Opa! Bateu de novo. Soltou. Caramba! Olha lá. A batida ali, tá vendo? É algum lambarizinho. É um cardume de lambari, de tilapinha que tá ali. Vamos aproveitar enquanto eles estão aqui comendo. Tem muito peixe, ó. aí. Agora entrou. Ah, mas pequenininho. Cadê os grandão que tá batendo aí? Aí, ó. Não, você não. Ô! Eu tenho um colega aqui que tá querendo pegar meus peixes. Aqui. Aqui. Bonitinho. Ah, pequenininho, né? Pessoal. Mas tem grande lá. Vamos tentar achar o grande. Vamos soltar ele lá. Vai lá, Conaré. Pessoal, tô tentando de todas as formas aqui, mas não tá fácil de arremessar a isca pequena com essa carretilha. Eu vou tentar pegar mais alguns. Se só entrar desse pequeno aqui, eu vou colocar uma hélice grande pra ver se eu consigo, no meio desse cardume de pequeno, tem grande que eu já vi batendo aí. Então eu vou botar uma hélice grande e vou ficar passando. Porque tá dando muita cabeleira. Realmente, essa carretilha aqui, não indico. Não gostei. Tô sendo sincero com vocês. Talvez, se você for comprar pra arremessar a isca de 10 gramas, 12 gramas, vai servir. Mas eu, sinceramente, prefiro a brisa light. Ela arremessa melhor. Então vamos continuar, já que estamos aqui, né? E aquele passarinho ali, ó. Cadê? Olha ele lá. Ele fica atrás, parece de mentira, né? Ele fica atrás da minha isca toda hora. Não é possível, né? Parece... Olha que lindo, cara. Ele é lindo, cara. Ele é lindo. Ele tem um topete. Vou tirar uma foto dele. Aí, ó. Entrou. Soltou. Muito peixe. Mas eles estão atacando um cardume de peixinho que tá ali. E aí, ó. É. Nossa. Vai ser o dia inteiro. Soltou. Batendo esses pequenininhos. Aí. Vou dar um arremesso mais longo. Ah. Opa. Aumentou o tamanho agora. Opa. É isso aí. Não escapa não, Tukunaré. Essa isca tem uma garateia pequenininha. Ah. Já soltou e já pegou outro. Ah. Era uma... Era o maior, pô. Ah, não. Ô, bichinho. Não era o ser. Puxa. Mas eu não vou reclamar, não. Tem dia que não pega nada, né, pessoal? Então vamos aproveitar aqui pra brincar um pouco e arrumar uma estratégia pra bater o grande. Eles estão comendo alguma coisa aí que eu não entendi ainda. E eu sei que é outro peixe que tá aí porque os pássaros estão todos ali e eles estão eufóricos pra pegar esse carduminho de peixe. Que não é esse, é claro. É um lambarezinho, uma tilapinha. Vamos soltar pra gente pensar aqui como que vai fazer. Vamos lá, Tukunaré. Vamos lá. Vamos tentar arremessar aqui na pauleira pra ver se sai o maior. Eles estão aqui porque tem um cardume de peixe pequeno. Aí, ó. Sai do pau, sai do pau. Ah. Ah, saiu. Pra cá. Ah, mas não é possível de novo. Ah. É padrão, pessoal. É padrão. Mas soltou e pegou aqui na beiradinha dele. Olha que belezinha. Tá com fome. Ele tá comendo, ele tá muito saudável. Tá forte. É isso aí. Mas eu vou te falar, viu? Tô sofrendo, viu, pessoal? Essa carretilha aqui, ó. Ela... Ela... Sei lá. Se é assim mesmo. Se o sistema de freio magnético dela não... Não funciona direito. Mas é... Tô sofrendo. É do mesmo tamanho. É. É isso aí, ó. Não deu trabalho. Vamos pegar ele aqui com cuidado pra não machucar. Aqui, pessoal. Parece o mesmo, né? É. Vou dar estratégia. Vou colocar uma isca de hélice grande. E vou arrastar no meio disso aí, ó. Vai ter que ter um peixe grande pra bater. Vamos ver. Ó, pessoal. Ao invés de botar uma hélice, eu voltei na Zara. Ela tem... É... Uns nove centímetros. Não é uma isca grande. Mas, como o pequeno tinha parado de bater nela. Os peixes tinham parado. Então, eu vou selecionar com ela, né? Vamos lá. E o arremesso é muito melhor. Olha lá, ó. Tem um cardume lá, ó. É, mas eu acho que os pequenos estão batendo também. Viz Maria! Bateu mesmo. Vai ser difícil pegar um grande aqui. Eu acho que dá pra fazer dublê. Quer ver? Se deixar um pouquinho. Ó. Ah, ainda tô na cabeça. Não vai ter que sair. Ceguloso, né? Opa, tá aumentando, ó. Tá vendo? Aumentou. Funcionou. Pelo menos não é aquele pequenininho de tudo. Aumentou uns 5 centímetros. Vamos soltar. Não, mas... Já melhorou, né? Peixe é peixe. Olha aqui na frente, ó. Eles batendo ali. Essa é a grande vantagem do caiaque, pessoal. Quanto tempo eu tô aqui nesse cardume. Já arremei, já fiz de tudo. E continuo os peixes aqui batendo. Se fosse um barco com motor elétrico, com certeza eles já tinham ido embora. Vamos tentar mais. Jogar perto dos pau aqui. Nossa, quanto peixe. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tem um pau aqui. Vem cá, Tucunara. Você é daquele padrão. Sai daí, meu amigo. Tá doido? Ah. É isso aí, pessoal. Vou desistir aqui de pegar um grande. Mais pescaria. Pegando peixe. Bom demais. Tá bom. Nossa. Não tem que reclamar. Mais um coleguinha aí. Esse foi o último do dia. Tem muito peixe hoje. Eles estão se alimentando ali de um cardume. Eu fico feliz porque tem muito peixe. E eles vão crescer. Pra eu pegar aqui e soltar depois. Valeu. Tchau, Tucunara.